Olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês a maneira correta de fechar o saleiro da Tupperware. Muitas pessoas mandam mensagem que tem dificuldade pra fechar. Então, olha, se vocês tentarem fechar com um dedo só, não vai. Se você apertar aqui na frente, também não feche. Então, tem que ser sempre com os dois polegares no centro da tampa. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui no outro. Olha, sempre no centro da tampa. E nesse aqui também, olha. Tchau!